Hello, my friends! How are you today, guys? Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja super fine, super bem aí nas suas houses. Galerinha do primeiro ano, corre lá, pega o seu English Book, seu livro de inglês e follow me. Vem comigo! Galera, nossas atividades dessa semana serão na página 57 and 58. 57 and 58. 57 e 58. Na página 57 nós temos um listen and circle. Vocês têm que ouvir e depois circular aquilo que o Tietchan vai falar agora. Então na letra A, na letra A, nós temos as backpacks. O que são backpacks? As mochilas. Então eu quero que vocês circulem pra mim. Three backpacks. Three backpacks. A gente tem duas opções. Três mochilas ou duas mochilas. Eu quero que vocês circulem. Three backpacks. Three, ok? Letter B, letra B. Na letra B, nós temos os pencils, os lápis. Eu quero que vocês circulem para mim, aonde aparece two pencils. Two pencils. Ok? A letra C, letter C. Eu quero que vocês circulem one book. One book. Nós temos duas opções. Um livro ou four books. Quatro livros. Quero que vocês circulem one book. Ok? Let's sing. Vamos cantar. Say it again. Diga isso de novo. Nós temos one, two, put your shoe. Three, four, close the door. Five, six, pick up sticks. Seven, eight, off a plate. Nine, ten. Say it again. É quase um tongue twister. Um trava-língua. Mas é um sing, né? É uma musiquinha para a gente cantar. Então, let's sing. Vamos cantar. É um som. É uma música bem pequenininha. Bem short. E a gente pode ficar praticando de cantar. Então, a gente tem uns numbers ali que aparecem todos coloridinhos. Na música, que é o one, two, aí temos um sapato, né? Um shoe. Aí depois, three, four, five, six, seven, eight. Nós temos um cake, né? Que é uma fatia de bolo, né? A piece of cake. Depois nós temos nine, ten. E nós temos um smile, que é um sorriso ali. Então, é quase um trava-língua essa musiquinha. Quando a gente voltar, o Tietchan coloca a música lá para a gente colocar na nossa escola, na nossa school. E vocês ouvirem ela bem bonita. A gente brinca cantando lá na sala. Mas, enquanto isso, vamos só conhecendo aqui. Página 58, na página 58, nós temos o number one. Nós temos number. Number. Vocês vão ter que colocar os números. Então, Tietchan, lá na letra A, na letra A, nós temos quantas bolas? Vocês têm que contar quantas balls, né? Bolas tem ali na letra A, na letra A, e colocar a quantidade. Ah, Tietchan, eu acho que tem dois. Se você acha que tem duas bolas só, coloca o two. Mas, se você acha que tem three balls, três bolas, coloca o number three, ok? Mesma coisa na letra B e na letra C. Na letra B, nós temos os pencils, né? Pencil colors, os lápis de cores. E depois, na letra C, nós temos os books. Ok, galera? Vamos lá, então. Number two, color and say. Então, nós temos as cores yellow, red, blue, green, orange, pink and brown. São as colors. Cada número tem uma cor. Todo o desenho que está ali, né? Da nature, da natureza. Vocês vão ver o quê? Cada número que tem em cada pedacinho. Onde aparece o number one? O número um, vocês vão pintar de yellow, igual o livro está pedindo, tá? O book está pedindo desse jeito. O number two é red. Então, vocês vão pintar de red, de vermelho. O number three, de blue, de azul. O number four, green. Então, de verde. O number five, orange. O number six, pink. Então, vai pintar tudo de pink, onde tem o number six. E o number seven, de brown, de marrom. Vai pintar de marrom, onde tem o number seven. Ok, galera? Essas são as atividades dessa semana para vocês do primeiro ano. Espero que vocês tenham entendido. E se ficou com alguma dúvida, teacher, eu fiquei em dúvida, corre lá para o Zoom. Estou sempre esperando vocês. Lá na nossa aulinha do Zoom, lá a gente tira dúvidas e a gente reforça ainda mais esse vocabulário dessas atividades. Ok, galera? Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma ótima semana. E se o som, a gente se vê em breve. Bye, bye.